Top 10 Coisas Mais Inusitadas Contrabandeadas O Defunto Em 2009, duas mulheres tentaram levar seu parente morto de Liverpool até Berlim. A cena do homem morto estava parecida com a do filme Um Morto Muito Louco. Ele estava na cadeira de rodas e usando óculos escuros, e chegaram até a fazer seu check-in. Quando guardas repararam que o senhor de 91 anos estava se comportando de forma muito estranha, questionaram sua esposa e sua enteada que o acompanhavam. A mulher respondeu dizendo que achou que seu marido estava apenas um pouco pálido e estava dormindo. Cabeça de Foca Um professor de Biologia foi parado em um aeroporto em 2014, após descobrirem algumas cabeças de focas em sua mala. Ele viajava de Denver para Boston e alegou que eram apenas para fins educacionais, e que ele achou as focas já mortas e só as decapitou. Como é ilegal o transporte de animais selvagens, vivos ou mortos, sem autorização, as cabeças acabaram sendo apreendidas. Maconha dentro da granada Em 2012, depois da legalização da maconha no estado de Colorado, um homem foi parado por estar carregando uma granada. Normalmente, explosivos não são permitidos dentro de aviões, assim como armas, fazendo com que o sujeito se tornasse suspeito por um futuro atentado. Quando os agentes do aeroporto examinaram o artefato, descobriram que seu interior, ao invés de material explosivo, acabaram encontrando maconha. Cérebro de vacas Cerca de 190 quilos de cérebro de vaca foram encontrados em um aeroporto no Cairo, com um passageiro que vinha do Sudão. Os cérebros estavam dentro de três compartimentos térmicos. E qual era o segredo em traficar cérebros de vaca, sendo que é um prato típico na região? Cérebro de vaca é um prato caro no Egito, e acabam saindo muito mais baratos no Sudão. O sujeito foi acusado por contrabandear os cérebros, além de, claro, perder a mercadoria. Pombos Em 2009, um rapaz de 23 anos embarcou em Dubai, e voou por 10 horas até o aeroporto de Melbourne, na Austrália. Depois de pousar, ele foi parado por agentes que encontraram dois ovos de aves em uma caixa de vitaminas. E ainda por cima, descobriram que ele estava vestindo uma segunda calça de malha, por baixo, com dois pombos embrulhados em cada perna. Milagrosamente, ainda vivos. Caveira Humana Em 2006, uma feiticeira voodoo com o nome de Milene Sivere, foi parada pelos agentes do aeroporto em uma cidade na Flórida, depois de um crânio, ainda com pele, cabelo e dentes, ser encontrada em sua mala depois de uma viagem ao Haiti. A caveira parecia já ter um ano de uso em cerimônias para espantar maus espíritos. É ilegal carregar partes de corpos sem uma autorização, e Sivere foi reencheiada à liberdade vigiada e a pagar uma multa de mil dólares. Cocaína na carne de cabra E o Distir Maharaj foi parado no aeroporto na cidade de Nova York, porque estava carregando carne de cabra congelada em sua mala. Saindo de Trindade e Tobago, Maharaj estava com três pacotes no total. Os agentes, ao verificarem o produto, acabaram achando três filas de cocaína escondida na carne. Dinheiro Carregar dinheiro por aí não é nenhuma novidade, já que milhares de pessoas viajam carregando uma certa quantia. Mas se você acaba de fazer um assalto, ou conseguiu esse dinheiro de forma ilegal, definitivamente você tem que achar uma outra forma de transportar. Agentes do aeroporto acabaram achando uma boa quantidade de euros escondido dentro de croissants, e pela aparência do dinheiro, ele foi embrulhado no alumínio e assado junto com o salgado. Estrela Ninja do Batman Um homem vindo pegar um voo em San Diego, foi parado pelos fiscais do aeroporto depois de descobrirem que ele estava carregando estrelas linjas do Batman consigo. Independente dele ser o Batman ou não, as estrelas acabaram sendo confiscadas. Clava medieval Os agentes de aeroportos estão acostumados a confiscar spray de pimenta e outros tipos similares de armas de passageiros. Mas o que eles não esperavam era encontrar uma clava medieval de verdade em 2013 no aeroporto de Chicago. A clave tinha aproximadamente 30 centímetros de comprimento e definitivamente poderia machucar alguém seriamente. Música